Fala, gurizada e email, tudo certo? Chegou ontem a série do Daryl e nós estamos aí finalmente para falar sobre ela. Eu estava com algumas expectativas meio altas, porque eu sou um grande fã de Walking Dead, eu acompanho tudo. Gostei da série como um todo, gostei de Fear the Walking Dead, gostei de Dead City. E eu estava com as expectativas lá em cima com a série do Daryl, justamente pelo fato dele ser o meu personagem favorito. Eu sei que tem muita gente que prefere o Negan, prefere o Rick, enfim, prefere a Carol, todo mundo tem direito até errado. Para mim, o Daryl é o melhor personagem, tem um ótimo arco e o fato dele ganhar uma série sozinho, cara, é maravilhoso. Fruto do trabalho do Norman Reedus, que é um baita ator. E esse primeiro episódio, cara, para a minha alegria, para a nossa alegria, não deixou de desejar um baita episódio. Gostei muito, abriu muito espaço para várias coisas acontecerem ali. E teve uma pegada meio The Last of Us, aparentemente o arco vai se encaminhar para isso, né? Mas achei muito interessante. Vamos começar aí do início, então, né? Começar pelo Daryl chegando de bote ali, todo quebrado, num barquinho, caindo aos pedaços, chegando numa praia e descobrindo que ele está, cara, na França, né? Então, tem muita gente aí na internet, já reparei que faz um bom tempo, desde que saíam os trailers mostrando que o Daryl está na França. Mano, tem um monte de gente já enchendo o saco lá, falando, Ah, mas como é que ele foi parar na França? Como é que ele foi parar na França? Isso é um absurdo, isso não é plausível. Eu fico, mano, tu tá esperando plausibilidade numa história onde basicamente o mundo foi dominado por mortos-vivos, cara. Por que plausibilidade? Eu não tô nem aí se não explicar. Apesar de que vai explicar. Nós já sabemos, vazou ali uns trechos dizendo que vai ter uns flashbacks do Daryl mostrando como é que ele chegou lá. Ele já falou no primeiro episódio também que ele estava vindo num barco, aí teve um motinho, ele foi largado num pequeno barquinho lá, a Deus dará. Então vai ter uma explicação, mas eu não entendo por que as pessoas estão enchendo o saco com isso, velho. É uma série sobre um mundo tomado por mortos-vivos. Pra mim, a forma como o cara saiu da América e chegou na França, pra mim eu dei menos, não tô nem aí. Mas beleza, Daryl chegou lá na França. Então, ele basicamente tá andando por lá, ele acaba encontrando um gravador, vê lá um pai falando que tá indo pra Marselha junto com sua filha e tudo mais, então ele já começa a pensar num plano, né? Ele mesmo acaba gravando, então, no gravador lá, tipo, ó, se alguém encontrar isso aqui, meu nome é Daryl e eu estou buscando um sentido, ainda sigo buscando um sentido, né? Então, logo a partir daquilo, então o Daryl começa a sua jornada pela França, pelo que sobrou da França, né? E logo no início nós já vamos ter uma das coisas mais legais. Eu tenho certeza que muita gente vai chorar e vai encher o saco, mas eu achei legal demais. Um novo tipo de zumbi, cara. Do zumbi que mais pra frente a gente vai descobrir que eles são chamados de burners, né? São zumbis ácidos, mano. E um deles tocou no Daryl, tipo, basicamente só tocou nele e ele ficou com aquela marca ali no braço dele, ficou a marca da mão do zumbi que queimou o braço dele, né? Então, isso vai trazer mais possibilidades pra série, isso traz, enfim, engrandece a lore do Walking Dead como um todo, né? Então, eu achei demais, assim, tô curioso pra saber se eles vão aparecer de novo, se vai ter outros tipos de zumbi que não tem na América. Cara, é genial. Aquelas tomadas lá do início do Daryl caminhando em cima daqueles aquedutos romanos, mostrando a fase antiga, né? Do quão antigo é a Europa se comparado à América e tudo mais. Então, eu mostro ele umas tomadas que me lembrou muito o Senhor dos Anéis, assim, né? Deles correndo por aquelas montanhas. Ali é o Daryl andarilhando por cima dos aquedutos. Então, achei muito legal isso. E, aos poucos, a gente vai conhecendo novos personagens, né? Acho que o primeiro grupo de pessoas que o Daryl encontra é a Marie Belle, que vai se apresentar pra ele como uma guria inocente, gente boa, andando com um senhorzinho cego ali, né? Que, dali um pouco, a gente descobre que, na verdade, ele não é cego, eles vão tentar passar o Daryl pra trás. A gente sabe que no universo do Walking Dead, os problemas reais, na verdade, nem são os zumbis, né? Os problemas reais acabam sendo as pessoas mesmo, que estão ali na luta pela sobrevivência. Só que, nesse momento, acabam chegando, então, dois soldados, né? Os caras chegam ali com os carros fortemente armados, estão ali com aquelas roupas táticas e tudo mais. E eles vão dar uma brecha, o Daryl vai conseguir matar um deles, e essa Marie Belle acaba matando o outro. E a gente acha que vai ficar por isso mesmo, que não vai se falar muito, enfim. Mas aí o Daryl acaba meio que tomando uma paulada na cabeça dessa guria, quando ele acaba se descuidando um pouco, ele dá até meio uma confiança pra ela e pra aquele senhor. Ela acaba dando uma paulada na cabeça dele, roubando as coisas dele, e aparece que, tipo, quando ela vai matar ele, né, vem uma outra mulher e acaba meio que espantando esse senhor. E é Marie Belle que acaba fugindo, né? E ela acaba salvando o Daryl. Essa mulher que aparece, ela acaba sendo a Isabel, que é uma freira, né? O Daryl já tinha cruzado com ela logo no início do episódio, ela fica observando ele de longe. E ela acaba levando ele, então, pra um convento. E eu achei muito legal isso. Pô, as tomadas dentro do convento é algo muito bonito, assim. Lá tem um monte de armas medievais, e a Isabel apresenta pro Daryl, né, depois de tratar ele e tudo mais, tá cuidando dele, tá fazendo um baita de um trabalho ali pra, enfim, curar os ferimentos do cara, né? E ele vai conhecendo aos poucos o convento, então, vai se interessando pelas armas medievais que tem lá, porque, pô, no Apocalipse Zumbi, essas armas, elas vêm bem a calhar, né, mano? E, aos poucos, então, o Daryl vai conhecendo essas pessoas no convento, e lá ele acaba encontrando esse menino, o Laurant, né, o Laurant. E esse moleque aí, cara, ele é mega sensível, ele é mega inteligente, ele é um moleque meio prodígio, assim. Tem até uma cena muito bonita, cara, que ele chega pro Daryl e começa a conversar com ele, vai puxar assuntos com ele, e fala, o moleque ali, pô, tri-desenvolvido, falando várias paradas e tudo mais. E o Daryl até acha estranho, não sabe nem falar direito com o moleque. E, uma hora, o moleque pega ele pela mão e fala, cara, eu consigo ver através dos olhos das pessoas, e tu é uma pessoa que merece um final feliz. E eu achei muito legal isso, né, porque, cara, é realmente isso. Dos personagens do Walking Dead, se tem um cara que merece ter um final massa, que merece ter mais espaço, que merece ter um arco muito louco e memorável, é o Daryl, cara. O Norman Reedus ali tá muito, muito foda nesse papel. Então, ver essa série, ele ganhando essa série, já renovada pra uma segunda temporada, cara, ah, é só vitória, mano. Então, essa cena do menino ali é muito legal. Bom, o Daryl descobre, então, que tem um diretor dentro desse convento, o Père Jean, mas a gente acaba descobrindo, aos poucos, que esse cara, na verdade, já virou um zumbi. Mas as freiras não mataram ele, deixaram o corpo dele lá dentro de uma cela, e o cara tá vivão lá, como zumbi. Claro, porque elas têm uma visão meio que de misericórdia, né? Não só com os vivos, mas com os mortos-vivos também. Então, elas têm uma visão muito teocêntrica de mundo, tudo se explica através da religiosidade. Obviamente, né, mano? Nós estamos dentro de um convento cheio de freiras. E, aos poucos, a gente entende que pra essas freiras, esse moleque, o Orphan, o Laohan, que tá ali, ele não é apenas um moleque, né? Existe toda uma profecia que elas acreditam a ser cumprida. Elas mostram um desenho pro Daryl que o moleque fez, tipo, três semanas antes. E é um cara cabeludo chegando no mar, ou seja, o Daryl, né? E falam, olha só, a gente acha que tu faz parte dessa profecia, a gente acha que esse moleque é o novo Messias, e a gente tem que levar ele até um lugar pra ele ser cuidado, tomar os devidos cuidados e providências. Tem que levar ele até, basicamente, a região de Paris. Então, a gente fica, pô, que isso, mano? É meio Last of Us o negócio aí. Sim, aparentemente, ao que se entende, ao que eu entendi, pelo menos, é que esse arco, pelo menos da primeira temporada, vai se encaminhar pra um bagulho meio Last of Us, assim. O Daryl não sabe direito como chegou na França, e ele só quer voltar. Então, ele pede ajuda pra essa freira, Isabel, e fala, olha só, se tu me ajudar a voltar pra casa, eu faço essa mão pra ti aí, né? Só que esse episódio eu achei muito legal, porque ele já tem tudo, cara. Ele já tem zumbis, e já tem muita ação, porque a gente vai descobrir que aqueles dois soldados que apareceram lá no início, os amigos deles vão aparecer um pouco mais pra frente. E aí a gente repara, então, que nos carros deles e nas roupas, tem um símbolo, que é uma espécie de fogueira. E aí eles param, a Maribel, e aquele senhor no meio da estrada, e pergunta, ah, vocês não cruzaram com dois caras por aí? E eles falam, ah, acho que não. Deram aquele miguezão, né? Só que aí um cara deita o velho na porrada e já mata ele lá, né? E pega pra Maribel, não, tu tá mentindo, vamos lá, e eu quero que tu me mostre onde é que eles estão e tudo mais. Ela volta lá, mostra, e a gente descobre, então, que o mais parrudão ali, o nome do cara é Coldrum, a gente descobre que o mais parrudão ali é irmão de um daqueles que o Daryl e ela mataram lá no início do episódio. E agora o cara quer vingança. Claro que a guria aproveita e joga toda a culpa no Daryl, né? Aí ele fala, ah, vamos lá no convento, então. Ele vê umas pistas ali e pensa que ele pode estar lá pelo convento. Chegando lá, então, nós vamos ter as freiras, não querendo deixar os caras entrar, porque já conhecer eles, possivelmente, saber que é problema e tudo mais. E eles acabam vendo o moleque lá dentro. Cara, e aí começa uma pauleira, o Daryl aparece escondido. No início ele não leva muito a sério, né? Ele até vai embora, fala, ah, não vou ficar aqui porque isso aqui é uma bobagem, não sei o quê. Mas depois ele volta e acaba ajudando as freiras, acaba ajudando o moleque lá. Então, é um episódio muito introdutório, assim. Tem essas cenas legais, tem aquele zumbi ácido lá no início, né? O Burner. Tem a introdução da Isabel, que é uma freira muito legal, e eu tô querendo saber mais sobre ela, quem que ela é e tudo mais, qual vai ser o desenrolar do personagem dela. E as cenas de ação já foram maravilhosas, e o Norman Reedus, como sempre, tá maravilhoso, cara. Então, saber que vai ter mais seis episódios de Daryl na primeira temporada, e depois uma segunda temporada com possivelmente mais seis episódios, cara, é uma vitória muito grande. E, sei lá, eu achei um episódio muito bem feito, muito bem construído. Achei que foi um início melhor que o do Dead City, inclusive, que muita gente curtiu, né? Depois deu uma decaidinha mais pro fim, mas, no geral, eu acho que, cara, foi a melhor largada possível. Sei que tem muita gente te incomodando aí, dizendo que, ah, não gostei disso, não gostei daquilo, porque é estranho as freiras não terem escondido o menino órfão lá, porque sabia que os caras iam vir. Enfim, enchendo o saco. Mas pro fim do episódio, a gente vê que tem uns flashbacks, não é nem flashback, na verdade, né? A gente vê lá no Porto de Le Havre. Então, a gente tem, basicamente, um indício, uma pista do que aconteceu com o Daryl, né? Então, o cara fala, bah, olha só, teve um motinho aqui no bar, que eu consegui conter, mas o cara responsável por isso é um tal de Dixon. Então, os soldados, uma mulher que tá ali, bem parrodona também, ela manda procurarem, então, esse tal de Dixon ali pela França, né? Então, o Daryl agora tem uma troca a cumprir junto com a Isabel, junto com a freira, que é levar esse moleque, né? O Laohan, até Paris, justamente pelo fato dele, possivelmente, ser o messias aos olhos dessas freiras. E, em troca, depois, elas ajudam ele a chegar no Porto pra ele conseguir voltar pra América, né? Eu acho que não tem personagem que faz mais sentido do que o Daryl pra aparecer numa série como essa, porque ele é o cara das aventuras. Ele sempre falava isso pra Carol, né? Que queria ter a própria aventura dele, queria sair pra lá e pra cá, queria dar um jeito de procurar o Rick, a Michonne, queria, ele prometeu isso pra Judith, inclusive, né? Então, eu acho que faz todo sentido ver o Daryl viajando pra lá e pra cá, conhecendo o mundo, conhecendo pessoas e se metendo em vários perigos. E eu acho que esse foi o início perfeito, assim. Então, e vocês o que acharam? Curtiram o episódio? Não curtiram? Acharam meio viagem o Daryl na França? Mas é isso aí, meu. Na semana que vem, nós estamos aí pra falar sobre o segundo episódio. E é nóis. Valeu!